Você vai comprar uma casa, viu? E Deus manda eu te dizer que vai ser muito grande. Vai ser tão grande a bênção e a surpresa, a ponto de adoecer algumas pessoas. Tem pessoas aí que vão ficar doente quando ver a bênção, quando ver a surpresa que Deus preparou pra você. E o Senhor me dá detalhes desta casa. E Ele me mostra que você vai ficar tão feliz, que você vai chorar. E vai dizer, um dia eu sonhei com tudo isso e hoje o Senhor, o meu Deus, realizou. E eu vou te contar aqui detalhes agora, mas eu quero que você redobre a sua atenção. E enquanto eu estiver falando detalhes da tua casa, que papai vai te entregar, eu quero que você vá imaginando. Que você vá sonhando e procreando, porque o nosso Deus é o Deus que realiza sonhos. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então já deixa o seu nome aí nos comentários que eu estarei orando por ti. Para que tudo quanto eu falar aqui se concretize em tua vida. E vai imaginando, vai sonhando, enquanto eu vou te dizendo os detalhes que o Senhor me revelou. O meu Pai me mostra agora, nesse momento, uma casa muito grande. E nesta casa, é toda no porcelanato. É. O balcão, conjugando a cozinha e a sala. Um corredor muito grande, com vários quartos. E todos os quartos, tem um banheiro. Deus me mostra também um quintal enorme. Um quintal gourmet. Para que você possa fazer o teu churrasco no final de semana com tua família. E uma piscina do lado. E eu vejo crianças, eu vejo família tua, nesta piscina, se alegrando muito. E você agradecendo a Deus, no teu jardim. Porque vai ter um jardim muito lindo. Você agradecendo a Deus pela bênção. Pela promessa que Ele fez e que Ele realizou em sua vida. E Deus manda eu te dizer agora, neste momento. Meu filho, isso que você está sonhando, você está imaginando isso agora? Ele te diz, tudo isso que você está sonhando agora, neste momento. Tudo isso que você está imaginando, eu, o teu Deus, vou realizar. E Ele te diz, mas não será financiado, não. Não será alugado, não. Vai ser no dinheiro à vista. Porque o meu e o teu Deus, é o Deus que financia sonhos. E Ele te diz, eu estarei mandando a providência. Não se preocupe como é que eu vou fazer. Porque eu, o teu Deus, sou o Deus que sei trabalhar. Sou o Deus que trabalho e ninguém questiona. Ei, não questiona como é que vai ser, não. Só acredita. Só confia. Porque papai me mostra que vai ser muito lindo a tua vitória. E que tem pessoas que não acreditam em você. Pessoas que desacreditam no teu potencial. Que desacreditam na tua fé. Mas Ele te diz, continue confiando. Porque eu vou realizar. E essas pessoas que desacreditaram, vão ver eu, o teu Deus. Resplandecendo a minha glória sobre a tua vida. Elas duvidaram tanto, que quando acontecer, vão adoecer. Vão ficar muito entristecida. Mas Deus diz, ei, não te preocupa com o olhar. Não te preocupa com o sentimento de outras pessoas. Somente firme a tua fé e os teus sonhos na rocha que é Jesus. E eu, o teu Deus, vou realizar cada detalhe. Você crê e toma posse desta palavra profética sobre a sua vida. Se sim, eu quero agora que você ative esta revelação com muita fé. Com muita fé dentro do seu coração. Você vai agora colocar a sua mão assim no coração. Como eu estou colocando agora. E vai dizer, em nome do Senhor Jesus. Eu ativo esta revelação. E tomo posse. Está consumado. Repita comigo, em nome do Senhor Jesus. Eu ativo esta revelação. Eu tomo posse. E está consumado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se não me segue, clica nesse botãozinho. Porque eu quero continuar trazendo recados do céu para a tua vida. E salve o vídeo. Porque quando isso acontecer. Você vai vir contar o teu testemunho. Porque é o mínimo que você pode fazer. É testemunhar das grandes bênçãos que o Senhor coloca. E que o Senhor proporciona para a tua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima. E aí Obrigado.